Rapaz, Deus e irmãos, que esse louvor possa chegar até o seu lado e aonde você estiver E que Deus possa falar profundamente no teu coração Não sei a luta, não sei o problema, não sei a dificuldade Mas eu sei de uma coisa, o mesmo Deus que está no controle do barco, Ele está no seu corpo, amém? Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Oh, aleluia Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos tempos Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar aos seus limites Eu me sinto tão seguro No teu corpo, ó altíssimo Não há ferroiro Nem porta Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Não há ferroiro Não há ferroiro Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele creem Deus abençoe Amém, aleluias